Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Fashion. Hoje vamos explorar 12 modelos incríveis de vestidos estampados que certamente vão encantar vocês. Preparem-se para uma jornada de estilo, cores e inspiração. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, sem mais delongas, vamos ao desfile de moda virtual. Primeiro modelo, vestido midi floral com amarração nas costas. Este vestido encantador apresenta estampa floral vibrante e comprimento midi, proporcionando um visual elegante. Destaque para os detalhes de amarração nas costas, conferindo um toque único ao decote ajustável. Ideal para diversas graças, desde passeios ao ar livre até eventos mais sofisticados. Segundo modelo. É um vestido curto estampado assimétrico com detalhes únicos. Se você busca algo exclusivo, o vestido curto estampado assimétrico é a escolha perfeita. Sua estampa vibrante e o corte assimétrico protegem um estilo moderno. Os detalhes únicos garantem um visual diferenciado, tornando-o a opção ideal para diversas situações, do casual ao formal. Terceiro modelo. Vestido longo floral com mangas bufantes para um toque romântico. O vestido longo floral com mangas bufantes é a opção ideal. A estampa floral suave combinada com as mangas bufantes cria uma peça encantadora e feminina. Perfeito para eventos especiais ou um jantar romântico, este vestido certamente atrairá olhares admirados. Quarto modelo. Vestido estampado com decote profundo e fenda lateral ousadia e elegante se unem neste vestido estampado com decote profundo e fenda lateral. A estampa marcante aliada aos decotes ousados e a fenda sutil procura um visual sedutor e sofisticado. Ideal para atividades noturnas que desativam um toque de glamour. Quinto modelo. Vestido longo de alcinha com estampa tropical transporte-se para um paraíso tropical com este vestido longo de alcinha e estampa exuberante. Suas alças delicadas e estampas vibrantes com frescor e estilo. Perfeito para dias quentes de verão ou para uma escapada em um destino tropical. Sexto modelo. Vestido midi estampado com cinto de amarração elegância e praticidade se encontram neste vestido midi estampado. O cinto de amarração proporciona um ajuste perfeito à cintura, realçando a silhueta. Uma escolha versátil que pode facilmente transitar do dia para a noite com o complemento dos acessórios certos. Sétimo modelo. Vestido floral com babados e comprimento até os joelhos a doce seu visual com este encantador vestido floral. Os babados delicados e o comprimento até os joelhos conferem um toque romântico e feminino. Ideal para eventos casuais e encontros casuais, este vestido é uma expressão de delicadeza. Oitavo modelo. Vestido estampado de manga longa com gola alta para os dias mais frescos. Este vestido estampado de manga longa com gola alta é a escolha perfeita. A estampa vibrante adiciona um toque de cor, enquanto a gola alta proporciona elegância e sofisticação. Um equilíbrio ideal entre estilo e conforto. Nono modelo. Vestido assimétrico com estampa geométrica destaque-se com este vestido assimétrico e estampa geométrica moderna. Sua modelagem única e a estampa contemporânea garantem um visual vanguardista. Perfeito para mulheres que buscam expressar sua individualidade através da moda. Décimo vestido longo estampado com detalhes de renda combine o charme da estampa com a moda da renda neste vestido longo. Os detalhes de renda adicionaram um toque sofisticado, tornando uma escolha sofisticada para eventos especiais. Um vestido que combina romantismo e estilo de forma harmoniosa. 11. Vestido floral com alças finas e saia rodada célebre a feminilidade com este vestido floral de alças finas e saia rodada. Sua estampa vibrante e a saia rodada criam um visual leve e descontraído. Ideal para passeios durante o dia ou um brante com as amigas. Último modelo. Vestido estampado com detalhe vazado na cintura adicione um toque de ousadia ao seu guarda-roupa com este vestido estampado e detalhe vazado na cintura. A estampa marcante aliada ao detalhe estratégico procura um visual moderno e audacioso, perfeito para mulheres que não têm medo de se destacar. Esses modelos de vestidos estampados oferecem uma variedade de opções para diferentes estilos e benefícios, garantindo que você fique sempre deslumbrante em qualquer evento. E aí, gostaram desse desfile de moda? Espero que sim! E tenham inspirado com esses maravilhosos vestidos estampados. Deixem seus comentários nos dizendo qual foi o modelo favorito de vocês. Se ainda não estão inscritos, aproveitem para se inscrever no canal e acompanhar todas as novidades. Muito obrigado por assistir e nos ver no próximo vídeo. Até mais!